Bom, boa noite a todas e a todos. Gostaria muito de externar aqui o meu agradecimento e minha felicidade em estar nesta cidade, na cidade de Diamantina, e nesta universidade nova, uma universidade nova e carregada de sentidos discursivos, que tensionam muitos sentidos da própria nação. Então, eu fico muito feliz por estar aqui. Gostaria de agradecer na pessoa do professor Humberto Catuso o convite que ele me fez. Foi lá em 2015, mas em virtude das contingências as quais nós estamos vivenciando, se efetivou este ano, e eu não poderia deixar de recusar. Primeiro que o Humberto foi meu bicho, Então, ele é um amigo, tive o prazer de dar trote nele, e a gente dava trote. E foi um amigo, um companheiro, nós fomos pibidianos juntos, eu conheci, não, petianos, petianos juntos, então nós crescemos juntos enquanto alunos na graduação, e ontem à noite eu estava pensando uma coisa sobre isso, como é interessante a gente observar esse movimento que a vida nos traz. em um determinado momento nós estávamos juntos como petianos, fudidos, sem grana, sem nada, como todo estudante é, e hoje a gente está aqui dialogando como professores. E aquela conversa que nós tivemos ontem, das nossas origens, mostra, eu fiquei pensando isso depois, em casa, eu fiquei, putz, que interessante a história do Humberto, dialoga muito com a minha também. Então, como que quando a gente tem um projeto de vida, e um projeto que tenciona o próprio sentido de família, das quais nós somos, das nossas histórias, a gente construiu um sentido próprio, foi reconstruindo, estamos reconstruindo isso o tempo todo. Então, eu gostaria de compartilhar contigo a alegria de ter construído isso em algum momento contigo na graduação, e agora aqui. Agradecer a Letícia também, pelo carinho que me acolheu, ao Cláudio Marinho, que ele é, lá na Unicamp, ele é nosso aluno de doutorado, mas, antes de mais nada, é um grande colega, um grande colega de trabalho, ele tem contribuído em muito lá, com as nossas disciplinas de estágio, nos nossos diálogos com o ensino de geografia. É uma pessoa incrível que a gente está sempre de olho. O pessoal lá do ensino de geografia falou assim, traz o Cláudio para cá, vamos dialogar mais com ele. E a professora Fátima, que tem a oportunidade de estar na primeira vez em uma mesa, e conhecer também a Ofélia. Então, eu agradecer a isso, e dizer que era o meu sonho conhecer Diamantina, porque o meu doutorado foi na geografia histórica, e eu estudei os caminhos do ouro, de ouro preto ao Rio de Janeiro, nos séculos XVII e XVIII. Então, essa história da circulação, da interiorização da metrópole, do processo de apropriação desse sertão, foi o tema do meu objeto, do meu doutorado, mas eu não tive, não tinha tido a oportunidade de ter estudado e ter vindo, perdão, de ter conhecido Diamantina antes. Bom, passando os agradecimentos, então eu vou começar a minha fala, que eu intitulei Currículo, Pensamento, ou Raciocínio Geográfico, e Resistência, que pode também ser entendido no plural, Resistências nas Práticas Espaciais. É interessante que muito da fala da Fátima está dialogando com algumas construções que eu trouxe aqui. Bom, como ponto de partida, eu queria... Deixa eu colocar aqui para funcionar o meu celular, o meu relógio. Como ponto de partida, eu queria trazer algumas dessas políticas que estão impactando diretamente nesse rol de políticas de destruição da coisa pública, de destruição das conquistas sociais. Eu pincei uma, e eu quero dialogar com ponto de partida a partir desse pinçar, desse conjunto de políticas que estão sendo implementadas. Eu costumava dizer que o governo Fernando Henrique Cardoso era um governo extremamente eficiente, no sentido de que ele tinha um projeto neoliberal, e ele implantou o projeto neoliberal. Mas ele precisou de oito anos. Então, quando eu faço uma avaliação do projeto Fernando Henrique, do governo e do projeto de nação do Fernando Henrique, fala que foi um excelente governo para o projeto que ele implementou. Porque ele tinha um projeto e ele implementou. E analisando agora o senhor Fora Temer, eu acho que ele é mais eficiente, porque em tão pouco tempo, aquilo que não tinha sido implementado e aquilo que durante 12, 14 anos nós tentamos resistir, ele tão rapidamente está implementando. numa política que se assemelha muito a políticas ditatoriais. Bem, então, o que eu estou pensando? Estou pensando a lei, que começou com uma medida provisória, de implementação das escolas de ensino médio em tempo integral. Nesta lei, que foi aprovada este ano, ela tem alguns elementos que tencionam o próprio sentido de escola. E se tenciona o próprio sentido de escola, tenciona também o próprio sentido de conhecimento. Bom, e dessas leis, eu também estou pensando alguns elementos. Uma delas é a obrigatoriedade do ensino de língua portuguesa, de matemática e inglês. Então, tem a obrigatoriedade dessas três áreas que se transformam em disciplinas escolares e, como causa-consequência, nós temos a exclusão de outras áreas e de outras disciplinas escolares. Outro elemento é a flexibilização da formação dos estudantes, que parte do princípio dos percursos formativos. que os estudantes vão escolher os percursos de sua formação a partir do seu desejo de inserção no mundo do trabalho. E aí, quais são as opções? Linguagens, matemática, ciências humanas, ciências da natureza e ensino profissional. E um outro elemento é a própria formação do professor, que é colocada em xeque à medida que se institui um professor do notório saber. Bom, em um Estado que há alguns anos vem sendo, inclusive pelo próprio documento de Estado, que há um problema de calamidade pública no sentido da ausência de professores para algumas áreas, há áreas que, com o quadro que nós temos hoje para a formação, com o quadro que nós temos hoje com as universidades, nós levaríamos 20 anos para suprir a demanda atual. E aí, para resolver isso, nada melhor que um notório saber, porque numa canetada só, a Unip, a Uni alguma coisa, a Estácio de Sá, as instituições privadas, elas vão, de fato, canetar os notórios saberes para o ensino, para colocar as pessoas como professores na escola. Bom, tudo isso nos leva a pensar, então, trouxe para o campo da geografia, e eu vou falar no campo da geografia, uma questão que estava adormecida há alguns anos, que nós não discutíamos, inclusive nos nossos eventos maiores, como prática de ensino de geografia, que é o nosso evento máximo, que vai acontecer agora em Belo Horizonte, na Universidade Federal de Minas Gerais. Que é a pergunta, qual é o papel e o sentido da geografia? Nós paramos de discutir isso. Essa foi uma discussão muito forte, isso que Fátima trouxe dos anos de 78, mas assim, Fátima, eu só queria dizer que eu li isso, eu não vivenciei. Eu sou um pouquinho depois. Brincadeira, não podia deixar de perder a piada. Então, foi 78 que produziu, nos anos 80, uma série de livros e textos que tensionavam o sentido de geografia. E aí nós vamos ter o Vezentino, o Vezentino dos anos 80, Douglas Santos, o Ariovaldo, um belino, o Diamantino Pereira, uma galera desse movimento, o próprio Rui Moreira, com alguns textos, que tensionaram o sentido da geografia, o sentido da geografia na escola, e que nos anos 90, nos anos 2000, nós deixamos de questionar, até porque nós fizemos uma outra inversão no campo do ensino da geografia, que nós começamos a lidar mais com os conceitos da educação. Nós mergulhamos mais no conceito da educação e deixamos esses tensionamentos no próprio sentido. Bom, então, a partir dessas questões, nós temos milhares de grupos no Facebook, no WhatsApp, que estão trabalhando, discutindo qual é o sentido da geografia. O que, para mim, é interessante, é que eu tenho percebido que o sentido da geografia, que está sendo retomado no debate, é o sentido desse dos anos 70, dos anos 80, que é a geografia transformadora. É a geografia da formação do cidadão crítico transformador. Bom, por que eu estou pautando isso? Porque as coisas também têm tempo e espaço. E a gente não pode transitar espaço-temporalmente sem contextualizar os seus tempos e os seus discursos nos seus tempos e espaços. Então, eu comecei a pensar, assim, que cidadão crítico é esse? Como é que nós podemos, a partir da geografia escolar, operacionalizar um cidadão crítico transformador da sociedade? Bem, então, essa é a minha pergunta de fundo. Como é que a geografia escolar, ela pode operacionalizar esse cidadão crítico transformador? Porque a geografia escolar, ela é uma disciplina escolar, que trabalha com conteúdos escolares. E o que é que está no conteúdo escolar, que me possibilita, a partir de um processo de ensino-aprendizagem, formar um cidadão que seja crítico transformador? Bom, então eu fui buscar alguns conceitos, alguns conceitos não, mas alguns autores falam do papel do ensino da geografia. E um deles, um que eu gosto muito, é a Lana, que fala o seguinte, vou pedir licença para citar a citação do texto da Lana Cavalcante. O trabalho de educação geográfica na escola consiste em levar as pessoas, em geral, os cidadãos, a uma consciência da espacialidade das coisas. Uma consciência da espacialidade das coisas. Dos fenômenos que elas vivenciam diretamente ou não, como parte da história social. O pensamento espacial, esse é um outro tema importante, uma outra categoria importante que eu vou trabalhar aqui, o pensamento espacial é importante para a realização de práticas sociais. Que eu, se eu fosse escrever isso, eu falaria práticas espaciais. Variadas, já que essas são práticas sócio-espaciais. Lana Cavalcante. Um outro autor, que sou eu, eu escrevi no meu mestrado o seguinte, o papel da educação, e dentro dessa, o do ensino da geografia, é trazer à tona as condições necessárias para a evidenciação das contradições da sociedade a partir do espaço, que é o nosso objeto, para que no seu entendimento e esclarecimento possa surgir um inconformismo e, a partir daí, uma outra possibilidade para a condição da existência humana. E aí, essa outra possibilidade para a condição da existência humana, eu estou trazendo a perspectiva miltoniana, quando ele escreve para uma outra globalização. Bom, o que que esses dois autores, dentre os quais eu estou me citando, trazem para isso que eu estou falando do, como é que a gente operacionaliza esse sujeito transformador crítico. Nós temos aqui, no papel do ensino da geografia, algumas coisas importantes que foram colocadas, que é formar pensamentos, raciocínios geográficos. De alguma forma, o papel do ensino da geografia é trabalhar com os nossos alunos com pensamento e raciocínios geográficos. Essa é a função do ensino da geografia. A função da matemática é trabalhar com a lógica, da língua portuguesa é com a escrita e seus diversos gêneros, e a geografia trabalhar, ensinar o raciocínio espacial. Que alguns vão chamar de alfabetização geográfica, que é um termo muito criticado, outros vão chamar de letramento geográfico, que é um termo mais contextualizado atualmente. Bem, mas o que é esse pensamento, esse raciocínio espacial, que eu estou chamando, que eu estou puxando para a geografia? O fato é que pensamento e raciocínio espacial, ele não é uma exclusividade da geografia. Ele passa a ser uma exclusividade da geografia quando nós operamos isso a partir das nossas categorias e dos nossos conceitos. Por quê? Pensar, o pensamento, a cognição espacial, ela é interdisciplinar. Ela envolve, se a gente pegar na universidade, no campo do conhecimento, a psicologia trabalha com isso, a pedagogia trabalha com isso, nós trabalhamos com isso, a arquitetura trabalha com isso, a sociologia, a história, as artes. Uma das coisas que eu tenho mais curtido ultimamente é perceber que a geografia hoje tem sido quase que o objeto central da arte contemporânea. É incrível. Se vocês forem nas bienais de arte contemporânea, de arte moderna de São Paulo, nas quatro últimas edições, a espacialidade é tema. Ou pela metrópole, ou pela cidade, pelo território, pelo mapeamento, pelas cartopoéticas. Eu lembro que teve uma, uma bienal do Rio Grande do Sul, bienal do Cone Sul, que chamava Cartopoéticas. Uma coisa assim. E era só a geografia. Então, veja que essa espacialidade, ela está em tudo. Ela está em tudo. E é uma pena que nós, na geografia, não lidamos com essa questão da arte. Eu costumo dizer para os meus alunos que a geografia embrutece muito a nossa sensibilidade. A gente entra na geografia mole e sai duro. No pensamento, entendeu? Eu quero dizer isso. Às vezes, você vê um jovem cheio de expressão artística e ele sai um sujeito duro, sem alegria e sem esperança. Sem aquilo que o Milton colocava por uma outra globalização. Por uma outra globalização é esperança. Então, o pensamento espacial envolve, está em todas as áreas, porque viver é viver no espaço. O pensamento espacial, ele tem sido debatido por alguns gringos, sobretudo nos Estados Unidos, quando eles também fizeram a reforma curricular dele na Base Nacional Comum Curricular dos Estados Unidos. E naquela época, alguns autores e a National Research Council produziu um documento em que, dentro das discussões, tinha lá a questão do pensamento espacial. E nesse documento da National Research Council, eles falam que o pensamento espacial envolve três instantes. Um, são as formas de representação. Outro, são os conceitos espaciais e os processos de raciocínio espaciais. Então, o pensamento espacial, ele vai envolver os conceitos, ele vai envolver as formas de representação desses conceitos e como se dá o movimento cognitivo na representação e na forma como se faz, se pensa esses conceitos, que são os processos de raciocínio. Então, o pensamento espacial, ele vai envolver diferentes instâncias das questões mais cotidianas a questões mais complexas, que é como o pensamento geográfico e intelectual, que é esse que nós produzimos na universidade. Então, enquanto uma atividade cotidiana, está lá nas nossas atividades banais. Eu coloquei aqui um exemplo, que é faxinar uma casa. Como é que você faz uma faxina numa casa? Por onde você começa a faxinar uma casa? Quem faz faxina tem que saber como é que você vai, qual cômodo você começa e por que você começa por aquele cômodo. E tem uma espacialidade nisso. Se você começar errado, na hora que você termina de fazer a faxina, aquilo que você limpou no começo já está sujo. Não é verdade? Então, você tem... Veja aqui, é simples demais, mas envolve um pensamento espacial. Então, que é uma atividade cotidiana. E é banal. Mas, enquanto atividade cotidiana é mais complexa, a gente está o tempo todo nos perguntando, nós estamos o tempo todo nos perguntando como é que as coisas se dão, se apresentam para a gente da forma como se apresentam. Por exemplo, como é que a gente entende que o litro de óleo de soja custa R$ 3,80, R$ 3,90. Como é que a gente explica que o litro de óleo, no maior produtor de soja do mundo, custa R$ 3,80, se poderia... sendo o maior produtor, poderia custar R$ 1,75. Por que ele custa R$ 3,80? Se eu não entender que a soja é uma commodity, e sendo uma commodity, o preço que está lá na minha prateleira, ele está dolarizado, porque vai depender do preço do dólar, e vai depender do preço da soja na bolsa de mercadorias e commodities, eu não vou entender isso. E aí eu preciso entender que é uma commodity, eu preciso entender da escala, eu preciso entender da rede, da redes e fluxos, da cadeia produtiva, da circulação, enfim, eu preciso entender de todo o processo, e entender a soja na minha prateleira e no mundo. Olha que complexo. E o nosso aluno, do ensino fundamental, ele tem que sair da escola olhando a prateleira e pensando isso. Porque se ele não consegue fazer esse pensamento, a geografia não está fazendo sentido para a vida dele. Não está fazendo sentido, porque ele não está entendendo o mundo. O mundo da sua vida. Bom, então envolve essas atividades cotidianas, o pensamento espacial, envolve o cotidiano físico e social, e aí eu vindo para cá, a professora, a professora Letícia trouxe para a gente, estava falando para a gente, ela abriu a janela e falou assim, olha isso aqui, que interessante, as construções, aqui no bairro que tem aqui embaixo, elas são feitas em cima das rochas expostas. Então o que é isso? O morador, ele sabe que ele tem uma alicerce natural, que é a rocha. Por que ele vai implodir uma rocha para colocar uma outra rocha, que é o cimento? Não é, né gente? Mas eu estou falando que é. Que é essa rocha enquanto símbolo, que é a coisa do cimento. Por que ele vai fazer? Porque ele sabe que não precisa. Então ele tem domínio dessa relação dele com o meio ambiente. Como nós também temos o domínio de qual é o lugar que alaga, qual é o lugar que não alaga, onde é que eu vou plantar, porque se eu vou plantar no fundo de vale, na chuva vai levar. Então na educação no campo, não tem agricultor nenhum no mundo que planta, sabendo que na chuva vai ter uma enchente e vai levar a sua produção. nós temos pessoas vivendo no fundo de vale por um processo de expropriação, por um processo de segregação territorial. Mas o agricultor, que ele tem a opção, ele tem outros saberes e ele faz essa relação. E nós temos também uma outra forma de pensamento espacial, que é o pensamento espacial intelectual, que é a partir das pesquisas que nós fazemos, dos nossos objetos, que nós produzimos conhecimentos pautados no conhecimento, na espacialidade. Bom, eu acrescento aqui, o que a National Research Council não colocou, um outro elemento, que é a prática de significação simbólica da espacialidade. Por que eu estou colocando isso? Porque o espaço não tem somente essa materialidade como nós estamos colocando. O espaço, ele é carregado de sentidos. E, numa perspectiva humanística, a gente entende o espaço como um processo de representação simbólica e apropriação e reprodução do espaço a partir deste processo de apropriação e reprodução simbólica do espaço. Então, quais são os sentidos de nação? Por exemplo, quais são os sentidos de espaços de valorização e de valoração de uso? Por que alguns espaços são permitidos a uns e não são permitidos a outros? Por que quando nós temos os nossos filhos, eu não tenho, mas quando nós temos nossos filhos, nossos sobrinhos, nós falamos, não vai ali. A gente fala que não vai ali porque ele está carregado de sentido. Por que que nós falamos eu só gosto de lugar que tem gente bonita? Ah, essa praia não tem gente bonita. Quando eu falo, eu não vou nesse lugar. Veja, eu estou dando uma valoração. Entende-se como gente bonita, branca, magra e musculosa. Se eu tenho negro nordestino, eu não vou mais nessa praia porque enquanto classe média branca, ele não está dentro do meu processo de significação. e aí eu não vou nessa praia. Até que os negros e nordestinos ocupem essa praia e eu vou migrando para outras. Nós temos os espaços desejados e os espaços indesejados. Nós temos as cidades sendo reproduzidas historicamente a partir das toponímias. Por que que as ruas têm os nomes que têm? Por que que as praças têm os nomes que têm? Por que que nas praças sempre tem homem bigodudo? Busto de homem bigodudo, tudo feio, digo-se de passagem, não vejo um homem bonito. e não tem negro, não tem mulher, nunca tem... É raro você ter uma mulher. E é raro você ter uma imagem numa praça de negros e é raro você ter numa praça uma imagem de índio. E aí você vai ver quem são essas pessoas, são as pessoas que há mais de 100 anos estão se reproduzindo no poder. porque colocar nome nas coisas significa imprimir uma simbologia a partir de uma simbologia a reprodução do poder no espaço. Bom, na Colômbia, por exemplo, essa questão do simbólico e da reconstrução dos sentidos após o acordo de paz, todo documento que eles estão produzindo olha que interessante, todo documento, todo documento curricular, todos os textos sempre vêm com a seguinte expressão, por exemplo, ensinar geografia em tempos de paz. Então, como eles fizeram um acordo de paz, agora eles têm que inventar uma nação em tempos de paz. Eles estão inventando esta nação. E aí estou trabalhando com o sentido da invenção a partir dos autores que trabalham com a invenção da tradição. Bom, então, a partir destas, desses quatro pontos, que é o pensamento espacial, está no cotidiano, está nessa relação, no cotidiano dos banais, complexos, nessa relação físico-natural, na produção do espaço intelectual e nessa produção de significação, alguns autores, também uns gringos, norte-americanos, eles vão falar que nós passamos os conceitos espaciais, eles envolvem conceitos dos mais primitivos aos mais complexos. Quais são esses conceitos primitivos? Um conceito primitivo é identidade do lugar. Chega um momento na vida que a criança, ela passa a falar minha casa, minha mãe, meu irmão, meu brinquedo, meu quarto, meu parquinho, minha rua, ela identifica aquele lugar. E ela identifica aquele lugar a partir da sua existência. Ela começa a localizar as coisas. A relação entre os objetos e a espacialidade. E ela começa a diferenciar tamanhos. Uma casa pequena, uma casa grande, um campo de futebol pequeno, um campo de futebol grande. Já viram criança quando ele chega num lugar, num parquinho, que é mega grande, que tem tudo, que ele faz. Ele está ali naquele momento operando um conceito espacial primitivo, que é o da magnitude, que envolve tamanho. Bom, depois vem os conceitos espaciais simples, que envolve direção, envolve direção de lado esquerdo, direito, frente, trás, distância, conexão, articulação, movimento, transição, fronteira, área, região, forma, quadro de referência, arranjo, adjacência, delimitação. São conceitos espaciais, que são simples, e que nós, o tempo todo, estamos operando com eles. E, por fim, os conceitos espaciais complexos, que vão ser operados mais no campo da generalização e de um pensamento mais complexo, mais formal. Para utilizar um termo aí do Piaget, embora não seja muito piagetiano. que são distribuição, padrão, dispersão e agrupamento, densidade, difusão, dominância, rede e hierarquia, associação espacial, sobreposição, gradiente, perfil, relevo, escala, projeção cartográfica, entre mais alguns outros. Então, nós temos os conceitos que eles são dos primitivos aos mais complexos. Na universidade, nos cursos, nas disciplinas, nas nossas pesquisas, a gente opera com esses conceitos mais complexos. Agora, é claro que dentro desses conceitos complexos, nós temos os conceitos simples e os conceitos primitivos embutidos. Mas nós operamos com os complexos. Não dá para a gente entender alguns conceitos e alguns conteúdos se nós não entendemos. não dá para você, por exemplo, entender de fato geografia urbana se nós não entendermos o que é rede e hierarquia. Dinâmica. Como é que você vai entender? Como é que você pode sair de um curso de geografia urbana, qualquer outra disciplina, mas pegando esse exemplo, sem saber, ao fim e ao cabo, no final dela, o que é rede e hierarquia? Você tem que operar com esse conceito para poder compreender os conteúdos, os conhecimentos que a geografia urbana opera. Bem, então esses são os conceitos. Mas, além dos conceitos, nós temos também um outro elemento que é, que é de extrema importância, que é a forma como a cognição se dá. como é que esses conceitos do simples ao complexo operam aqui dentro na cognição e operam na perspectiva da espacialidade. Então, nós vamos ter processos de raciocínios, processos de cognição, comparação espacial, eu preciso fazer, eu tenho que operar com comparação para poder entender e operar com desses conceitos espaciais. Analogia espacial, transição espacial, associação espacial, hierarquia espacial e padrões espaciais. Então, são formas da cognição. Eu preciso cognitivamente trabalhar com movimentos de analogia para entender alguns, alguns desses conceitos e alguns dos fenômenos que nós vivenciamos. Bem, colocado isso, voltamos então a pergunta lá atrás feita, qual é o papel da geografia no mundo contemporâneo? Qual é o papel da geografia no mundo contemporâneo? É possível um sujeito emancipado, um sujeito transformador que saia da escola sem o domínio desses conceitos, do simples ao complexo? é possível? Que sujeito transformador é esse? Estou falando na perspectiva da geografia. Que sujeito transformador pode ser esse que não tem domínio dos seus conceitos estruturais, dos seus conceitos básicos e das suas formas de raciocínio? Bem, como operacionalizar então esses conceitos espaciais e esses processos de raciocínio na escola? Então se eu vou pensar a escola, eu estou pensando em conhecimentos escolares. Porque de fato, quando nós estamos trabalhando na escola, o currículo, o livro didático, ele não está organizado nestes conceitos do simples ao complexo. Não tem lá capítulo 2, hierarquia urbana. Não tem. Vai ter lá geografia urbana, não sei o que, blá blá blá. Está dentro disso. Então o que que nós temos na geografia escolar? Nós temos os conteúdos e conceitos empíricos da geografia. E aí eu estou utilizando Roberto Lobato Correia da forma como ele compreende os conceitos e categorias. Ele fala que nós temos conceitos empíricos. Por que conceitos empíricos? Porque nós temos cidade, campo, redes e fluxos, ambiente, paisagem natural, energia, migrações e mais uma porrada de outras coisas que nós trabalhamos. É a forma como nós empiricizamos a nossa geografia. Então eu vou trabalhar no meu doutorado, eu não trabalhei com um conceito, uma categoria estruturante que é território, mas o meu conceito empírico, eu empiricizei o meu conceito estruturante e território a partir de um conceito empírico que era circulação. então a partir da circulação eu fui entender o território. Então o Lobato fala que nós temos esses conceitos empíricos que na geografia escolar se apresentam assim para a gente, nós ensinamos geografia a partir dessa empiria e também nós temos os conceitos estruturantes da geografia, conceitos, categorias, que são território, lugar, região e paisagem. E aí eu penso com o Milton que espaço não é um conceito da geografia, espaço é o objeto da geografia, para o Milton, com o qual eu concordo. E aí nós atingimos o território, o nosso objeto, quando nós operamos com os nossos conceitos estruturantes. Ora, esses conceitos estruturantes e esses conceitos empíricos, eles se sobrepõem, eu estou falando separadamente, mas na escola eles estão sobrepostos, há um sombreamento entre eles. Como eu falei, no meu doutorado eu estudei circulação e para entender o processo de interiorização da metrópole no território luso-brasileiro, no território luso na América do Sul. Então, esses conceitos estruturantes, que são território, eles se sobrepõem, se sombreiam com os conceitos empíricos. é neste sombreamento então que nós temos um elemento extremamente importante que é onde se dá o pensamento espacial, o raciocínio espacial na escola. Porque esses conceitos todos, como é que a gente vai operacionalizar isso? Como é que isso entra no currículo? Entra no currículo porque isso tudo está dentro desse sombreamento do que é empírico, do que é estruturante. Então, nesse sombreamento, nesse passeamento espacial, nós vamos ter as nossas, e aí eu gostei que a Fátima veio antes, porque ela falou das práticas espaciais. Então, o que nós temos? Como é que nós vamos ensinar geografia? A partir das práticas espaciais. Porque as práticas espaciais, ela colocou isso para a educação do campo, é que dá sentido, identidade e reconhecimento do sujeito ao conhecimento. é a partir das práticas espaciais. E essas práticas espaciais se dá a partir da vivência desses conhecimentos que estão próximos ou longínquos. A ausência de um elemento na prática espacial é a existência daquele elemento naquela prática espacial. De que forma ele existe? Na ausência. O que eu quero dizer com isso? Não é porque eu estou somente na cidade que eu não tenho que levar a questão do campo. Não é porque eu estou somente no campo que eu não vou levar a questão da cidade. Então, eu olho para a cidade e vejo que está faltando campo nessa cidade. Está faltando campo numa perspectiva pouco reflexiva, porque o campo está na minha mesa. Não é? o campo está em tudo, está na minha roupa. Então, esta prática espacial vai envolver espaço-tempo da ação do sujeito crítico-reflexivo que é esse sujeito transformador que nós queremos. Bem, o que são então práticas espaciais? Eu vou trazer dois autores aqui para discutir isso. Um é o próprio Roberto Lobato Correia, que ele fala que prática espacial é um conjunto de ações espaciais espacialmente localizadas que impactam diretamente sobre o espaço alterando-o no todo ou em parte ou preservando-o em suas interações. Bem, vejam que, e quais são as práticas espaciais do Lobato? Seletividade espacial, fragmentação e remembramento espacial, antecipação espacial, marginalização espacial e reprodução da região produtora. observem que o Lobato construiu esse conceito de prática espacial numa perspectiva economicista para entender as práticas espaciais de uma grande empresa que, se eu não me engano, era uma empresa de cigarro. Oi? E de soja? Não, acho que inicialmente foi de cigarro, depois ele começou com a coisa da soja. E é uma perspectiva economicista. são práticas em que a atividade econômica se apropria e se reproduz no espaço, a partir dessas práticas espaciais. Bem, o outro autor que eu estou trazendo, que é o Marcelo Lopes de Souza, também da mesma escola do Lobato, que é a UFRJ, ele vai dizer o seguinte, que espaço é produto e ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que ele é produto, ele é condicionador ou ele condiciona as relações sociais. Então, o espaço, ele é produto e condicionador das relações espaciais. Se ele é produto e condicionador das relações sociais, não é possível, o Marcelo vai dizer que não é possível então, a gente pensar numa mudança da sociedade sem pensarmos em formas, em mudanças da organização espacial. E não é possível pensarmos numa mudança da organização espacial sem pensarmos na mudança das relações sociais. Uma coisa está imbricada a outra. Então, o que isso nos interessa? Que as políticas públicas, elas precisam ser pensadas também na perspectiva da espacialidade, que a depender da forma como eu organizo, da forma como eu estabeleço uma organização, um arranjo espacial, eu vou possibilitar, eu vou ter formas de relações sociais. Vejam, o que as cidades brasileiras, as cidades médias, e as cidades grandes, as metrópoles, a partir de formas de organização espacial nas três, quatro últimas décadas, têm produzido? Nós temos um arranjo espacial em que o espaço público vem sido cada vez mais negado aos sujeitos. Deve ser um inferno ser jovem hoje no mundo porque você não tem o que fazer nas cidades. O espaço é produzido constantemente negando o espaço público como um espaço de vivência. E aí os jovens fazem as suas resistências. Ah, é? É assim? Vamos fazer o rolezinho no seu lugar que vocês construíram, que não é permitido a nós, os shoppings. Nós vamos ocupar algumas escolas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, as resistências que nós temos hoje dos jovens são práticas espaciais de ressignificação desse arranjo que nega a espacialidade para eles. Bom, então, a prática espacial é uma prática também social. E ele vai falar o seguinte, que as práticas espaciais são qualificadas de práticas sociais densas de espacialidade, servido, ora, a heteronomia, que tem a ver com o poder, com a obediência, com o poder, e ora, a autonomia. Quando o Marcelo Lopes fala, ora, ora, ele tira um pouco essa perspectiva fundacionista nas relações, na relação capital e trabalho. E ele vai dizer, esse ora, ora, ele está dizendo o quê? necessariamente, as mudanças, os movimentos, eles não são fechados, necessariamente, esses movimentos, embora no conflito, na relação capital-trabalho, necessariamente, o que está em jogo não é a emancipação do sujeito nessas relações de trabalho. Ele pode ser um movimento, uma resistência de busca por uma espacialidade dentro do sistema. Dentro do sistema. E aí, ele vai trazer para a gente alguns elementos bem interessantes, que é as práticas espaciais insurgentes. São práticas espaciais insurgentes que, dentro do sistema, estão produzindo insurgências, estão produzindo resistências ao próprio sistema, mais dentro do sistema. Quais são eles? A construção de redes espaciais, territorialização de sentido estrito, territorialização em sentido amplo, refuncionalização, reestruturação do espaço material, ressignificação de lugar, construção de circuitos econômicos alternativos. E o Marcelo Lopes começa a trazer isso, porque ele começou a estudar o movimento sem teto e as ocupações urbanas na metrópole do Rio de Janeiro. E ele teve que falar assim, opa, esse movimento, ele está lutando por direito à moradia dentro do sistema. E esse grupo, eles querem a propriedade privada. Eles querem a propriedade privada. O MST é outro. O MST, ele quer a propriedade privada. Não é uma reforma, não é o movimento sem teto, não é um movimento de emancipação à propriedade privada, é ter a propriedade privada. Agora, é ter a propriedade privada reconstruindo o sentido da propriedade privada. E aí, quando ele vai nas ocupações, ele percebe que você tem movimentos autogestionados da ocupação. E esse movimento autogestionado tensiona muitos outros sentidos da própria sociedade, por exemplo, a relação de gênero. Você vai em ocupação, quem é líder é mulher. A maioria das ocupações urbanas, de se tem teto, são as mulheres que são líderes. E elas estão querendo o seu espaço enquanto mulher. Elas não estão querendo ser a mulherzinha. Elas são muito empoderadas. E hoje, no MST, por exemplo, um movimento muito forte é o movimento de empoderamento da mulher dentro das ocupações. E elas falam, porra, eu fiquei acampada com você lutando para a terra, agora que a gente consegue, você vai fazer com que eu seja a sua mulherzinha? Não, meu bem. Não é isso que eu quero. Eu não lutei para isso. Eu quero também ter as mesmas condições que você. Você não vai ser o meu macho nesse sentido. E se for, eu vou fazer a escolha de qual é o macho que eu quero ter. Então, é um movimento de empoderamento muito grande que tensiona o próprio sentido no movimento. Isso é bárbaro. Bem, então, se as práticas espaciais, pensando com um pouco Laval, ele fala que as práticas, as habilidades e os conhecimentos indispensáveis a qualquer vida social têm componentes geográficos, o lugar de excelência em que essas práticas e habilidades são indispensáveis e tudo tem esse componente geográfico, o lugar de excelência para se trabalhar, se coletivizar essas práticas e habilidades é a escola. Ela é a escola. Bem, se é a escola, então, o que nenhum dos autores da geografia falam, nem Lobato, nem Marcelo, nem ninguém, é que ensinar geografia é uma prática espacial. e é uma prática espacial de significação. E é uma prática espacial de significação no sentido de que a Fátima já trouxe para a gente. E aí a gente entende esse campo da significação a partir dos linguistas, sobretudo na virada linguista, que os linguistas pós-críticos ou pós-fundacionistas vão dizer que o mundo é inventado pela linguagem. Por que o mundo é inventado pela linguagem? Porque é depender da significação, do significado ou do processo de significação que eu dou às coisas, as coisas passam a ter sentidos outros. Exemplo. Qual é o sentido de campo para Monsanto? Qual é o sentido de campo? A Monsanto, ela tem um sentido de campo. Aliás, talvez acho que ela nega o sentido de campo. não tem dúvidas. Mas qual é o sentido de campo para a agricultura familiar? A mesma coisa tem sentidos diferentes, ou seja, o mundo é diferente para Monsanto e o mundo é diferente para a agricultura familiar, o mundo é diferente para a educação do campo, para os sujeitos da educação do campo. Qual é o sentido de território para o MST? E qual é o sentido de território para a Odebrecht? O território tem sentidos diferentes. Então, os linguistas pós-críticos vão dizer o quê? Que as coisas, que os significados, perdão, que os significantes das coisas não estão fechados. Que é preciso ocupar esses significantes com significados. E ocupar os significantes com significados é um processo de disputas, é um processo de conflito, de projetos, de projetos distintos. Em sendo projetos distintos, as práticas, a prática, o ensino, o ensino de geografia, o ensino aprendizado de geografia como uma prática espacial de significação, ela vai ter, então, sentidos distintos. Que sentido que eu quero ter para a geografia escolar? quando eu vou operar, então, com aqueles conceitos mais simples aos mais complexos. Então, como é que eu vou preparar a minha aula? Como é que eu vou preparar o meu plano de curso? Pensando nos conceitos estruturantes e empíricos, território, lugar, paisagem, região, os empíricos, lucricidade, campo, energia, barragem, migração, urbanização, verticalização, indústria, economia, redes, esses papos todos, transportes, tudo que está lá dentro da geografia, na geografia. Que sentido que eu vou dar para esses conceitos? Que eu posso ensinar uma geografia para o sujeito transformador, para esse sujeito emancipado, ou eu posso ensinar uma geografia para o sujeito condicionado a operar com o capital e operar na alienação do capital, que é pior, sem fazer as reflexões. Então, nesse sentido, para encerrar, a retirada da geografia e das demais áreas do currículo do ensino médio, para trazer aquilo que eu tensionei no começo, significa uma ação anti-prática espaciais escolares. Porque o que está sendo colocado para a gente é um sentido de escola que, a partir da negação, busca a inviabilização dessas nossas práticas espaciais geográficas que se dão na escola. De modo que nós possamos, então, construir outros sentidos, outros discursos para o sentido de conhecimento escolar e para o sentido de mundo. E aí, o nosso grupo, eu fiz uma citação minha, e eu vou finalizar com uma outra citação minha, mas que é uma citação de grupo. Essa agora é uma citação de grupo. Que nega um pouco, avança um pouco naquilo que eu falei lá atrás. Até para a gente entender como é que se dá esse movimento conforme a gente vai pensando as coisas. Então, o papel da geografia escolar, voltando ao qual é o papel da geografia escolar, não é encontrar ou anunciar uma emancipação do sujeito por dentro da própria disciplina escolar, mas utilizar a disciplina escolar como uma prática espacial de atuação nesse espaço de disputas de sentidos discursivos, acreditando que a hegemonia ela é sempre provisória e precária. E se ela é sempre provisória e precária, meu caro fora Temer, você vai cair um momento. Muito obrigado. Obrigado.